Se você tá com saudade de Evil e gosta de America Horror Story e também curtiu o filme Seven, muito provavelmente você vai gostar de Grotesqueer, a nova série que chegou ao Disney+. Essa série também tem uma vibe muito parecida com Long Legs, que chegou recentemente aos cinemas e causou um rebuliço aí em público, mas na minha visão ela é até um pouco maior que Long Legs em alguns quesitos. Eu assisti os dois episódios que estão disponíveis no Disney+, e quero conversar um pouco sobre ela com vocês e indicar ela pra vocês assistirem nesse Halloween. E os episódios dela vão sair semanalmente, então a gente vai ter tempo aí pra conversar nas redes sociais sobre ela e os episódios que forem sair. Mas antes de começar a falar sobre ela, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes e não esquece de me contar nos comentários se você pretende assistir. Na trama nós acompanhamos a atriz Niest Nash interpretando a Lois, uma detetive da polícia veterana que tem uma longa lista de casos brutais resolvidos e ela tem problemas com bebida. E também problemas familiares, que incluem a filha dela, a Merit, não querer seguir hábitos alimentares saudáveis. Enquanto o marido dela, o Marshall, tá em coma no hospital e a sensibilidade familiar acaba deixando a Lois bem pra baixo e isso, consequentemente, leva ela a beber. Então, é um ciclo a vida dela. E logo no início da história, a Lois é chamada pra ver uma cena de crime que tem ali cinco vítimas e no caso a gente vê uma família que foi massacrada de uma maneira bem ritualística. O pai foi decapitado, a mãe e os irmãos morreram de medo, literalmente falando. Depois de verem ali uma coisa aterrorizante que eu vou deixar até vocês descobrirem assistindo a série porque é muito grotesco. E essa cena de crime foi uma das mais impactantes na minha visão comparado às outras que a gente vai ver aí durante os episódios. E assim, a morte dessa família foi tão brutal que a própria polícia ficou incomodada e percebeu que esse caso não era um típico caso de assassino. Na verdade, era algo que é muito além disso e podia ter algo satanista e ocultista em torno de tudo que a gente tá vendo. E ainda nesses três primeiros capítulos, a gente tem mais três assassinatos. Um deles é de alguns homens que foram cortados ao meio e o sangue deles foram drenados. O outro é de um cara morto há dias, com uma mulher ali presa na frente dele. E pra finalizar, a gente tem uma cena de crime que é uma analogia à Santa Ceia. Só que com vários mendigos ali mortos e todos colocados um do lado do outro de uma maneira bem macabra. E todos esses casos que levam a maldade a outro patamar, chamam a atenção da irmã Megan, que é uma freira que também é uma jornalista. E ela acredita que todas as mortes estão interligadas de uma maneira apocalíptica. E a Lois, que é meio cética a isso, né? Não quer muito que a Megan entre nesse caso, mas ela até deixa a Megan ser sua parceira num certo momento. E as duas formam uma dupla bem inesperada, que me surpreendeu bastante logo nesse início. E elas foram um elemento importante e vital pra série não se tornar monótona. Porque é uma série sombria e é uma série que tem uma história que poderia caminhar com ritmo lento. Mas aqui isso não acontece. E os escritores conseguem trazer até mesmo dinamismo pras barbaridades que a gente vê ao longo das cenas. Então as coisas conseguem fluir muito bem. E também a diretora de fotografia merece meu respeito. Porque ela transformou toda a identidade da série em quase que um personagem. Então a identidade conversa muito com a gente enquanto a gente tá assistindo. E é legal a gente parar pra analisar as personagens logo nesse início. Onde a gente vê que a Megan é uma mulher mais agitada. E ela tá sempre disposta a tentar entender o duplo sentido das mortes que ela tá vendo. E ela quer encontrar o significado bíblico que conecte isso a algo maior. Enquanto a Lois é uma mulher que segue a lógica e ela tem um pensamento mais direto que a alcoolista. E ela quer entender onde o assassino pode ter errado pra ela encontrar a pista certa pra capturar ele. Então a diferença dessas duas cria uma conexão muito legal entre elas. E isso faz com que a dinâmica delas funcione muito bem. Mas calma que grotesqueira não gira em torno só dessas duas. A gente tem outros personagens que se tornam relevantes e interessantes à medida que a gente vai avançando na história. E no caso a Lois tem ali em contrapartida uma enfermeira que é uma pedra no sapato dela. Essa enfermeira Reed cuida ali do marido da Lois que tá acamada no hospital. E a Lois acredita que essa mulher é uma agressora sexual que ela esconde algo ali por baixo da veste dela de enfermeira. Então tem algo acontecendo com essa enfermeira, a Lois tá desconfiada e ela tá ali só bisoiando. Tipo, ela tá só esperando essa enfermeira fazer algo errado pra ela dar um bote. Já a irmã Megan cria uma ligação com o gostosão do Padre Charlie, que é um cara que se auto-flagela depois de bater uma. E ao mesmo tempo se mostra um padre bem fora dos padrões. Já que ele ama True Crime e eu achei muito engraçado ele falando sobre o Edgan ser um dos assassinos favoritos dele. E isso conecta muito a série Monsters lá da Netflix, já que a terceira temporada vai abordar esse assassino em série. E eu quero muito ver onde o enredo da Megan e do padre vai chegar. Porque esses dois não parecem que vão ser só amigos, tem coisa aí ó, tem coisa aí. E assim, enquanto eu assisti os dois primeiros episódios, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu. Mas parece que esses dois episódios eram uma paródia de séries policiais. Porque a vibe policial apresentada aqui tem um arzinho meio estereotipado. E eu sinto que isso acabou ressoando em mim por conta da fotografia meio nebulosa e até mesmo chuvosa. E também por conta da sensação de estar dentro da cena de crime, com aquela investigadora olhando pra cena e tentando analisar essa cena e ficando abismada com o que ela tá vendo. Então eu senti que a série quis passar muito disso. E talvez eles quisessem apresentar a narrativa como uma narrativa que pode ser parecida com outras, mas que ela quebra paradigmas por conta da forma com que os personagens lidam com as situações. Então, assim como o Evil era uma série que tinha uma trama que parecia que ia ser batida, e aí sim os personagens foram envolvendo a gente e se tornando parte essencial pra história que a gente tava vendo, essa série me parece que vai seguir pelo mesmo caminho. Então eles apresentam o início ali onde, nossa, parece mais uma série investigativa. Mas depois, logo no segundo episódio, eles já seguem pra um outro caminho que mostra que a série vai ser única por conta dos seus protagonistas. E assim, a Ness Nash, que ganhou o Emmy por sua performance Dammer, é o furacão que torna essa série tão boa de ser assistida. Enquanto eu vi o primeiro episódio, eu só pensava, meu Deus, Denise Hamfield de Screen Queens merecia muito uma série e agora ela ganhou. Tudo bem que a gente não tem o alívio cômico que a Denise trazia pra Screen Queens, não tem o alívio cômico que ela tinha em Quântico lá na segunda temporada, de ela falar, eu fui pra Quântico, gente, eu amava essa mulher. E isso a gente não tem muito aqui, né? Uma cena ou outra dá pra dar uma risadinha, mas a série não foca nisso. Porém, o ponto alto da série pra mim é ver a Lois e é ver ela, por exemplo, não levando desaforo pra casa. Isso é uma característica que ela muito provavelmente pegou da Denise. Aquela cara dela de deboche é uma das melhores e isso serve muito pra dar uma descontraída em alguns momentos que são muito pesados. E como eu mencionei, a Ness é a cola que une tudo que a gente tá vendo, mas ao lado da Micaela Diamond, que interpreta ali a Freira, elas conseguem formar a dupla perfeita, que é a dupla que faz a gente querer acompanhar essa série, porque a química delas é imensurável. E a dinâmica das duas até me lembrou da série True Detective. Já o Nicholas Alexander Chaves interpreta aqui um padre disfuncional e ele tem um carisma que exala a simpatia desse primeiro momento que você vê ele. E claro, ele tem um corpo que também torna os momentos de depravação dele super interessantes de serem assistidos, porque são chocantes. E ele é um ator que tá muito promissor agora, principalmente depois de Monsters da Netflix. E eu imagino que o papel dele vai ganhar ainda mais destaque nos episódios seguintes e muita gente vai assistir a série por conta dele, né, vamos ser sincero. Mas vai ficar na série por conta da história e também das protagonistas. E assim, ainda a gente tem o Travis Kelsey nessa série, que é o jogador de futebol conhecido, barra namorado da Taylor Swift. E ele ainda não apareceu até o segundo episódio, mas ele é aquele tipo de personagem que, quando chegar, vai movimentar ainda mais a trama. E eu já acho que ele é o responsável pelas atrocidades do tal Grotesque, né, que é o grande assassino por trás de tudo. Então eu acho que ele vai ser um personagem muito relevante. E se a série continuar da mesma maneira que ela entregou aí os dois primeiros episódios, eu imagino que ela vai ser uma série exona. E de um modo geral, eu sinto que a história dessa série quer desconstruir a ideia de que os cultos e os crimes se tornaram a nova religião das pessoas. Até porque as pessoas estão fascinadas por... Até porque as pessoas estão fascinadas por True Crime. Todo mundo quer ver um crime real, todo mundo quer acompanhar o crime real, todo mundo quer entrar nesse crime real. Por isso que o True Crime se tornou um assunto tão relevante ao longo dos anos. E a igreja vê que isso é uma coisa do capiroto, não é uma coisa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem personagens aqui que quebram esse paradigma, como a nossa fuleira e como o padre, que gostam de serial killers. Então, a série quer meio que dar essa quebra e acaba que as pessoas esquecem de ter fé em algo e só focam na maldade ao seu redor. Então, as pessoas realmente estão meio quebradas e a série quer mostrar isso. Mas eles também querem trazer um paralelo onde a fé e a bondade andam numa lia tênue com a descrença e a maldade. E isso é o grande centro que eu notei aí nesses dois primeiros episódios. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já assistiram ou se vocês vão assistir, coloca nos comentários. Se chegaram até esse ponto do vídeo, coloca uma cruz lá pra eu saber que vocês já assistiram. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau, gente!